Um cidadão procurou a nossa equipe de reportagem porque ele está com a filha desaparecida já há alguns dias e até agora nem sinal. Esta moça da foto é a Daiane Perreira Teófilo, de 17 anos, que saiu de casa no dia 30 de dezembro do ano passado e até hoje não retornou. Seu Olímpio, o senhor é pai dessa moça? O que aconteceu? Aconteceu que ela saiu sem comunicar com nós, saiu de terça para quarta-noite. Saiu, não falou nada e a gente quer saber que destino que ela tomou, né? Doendo ela está, porque a gente está muito preocupado. A mãe dela está preocupada, a mãe dela não está boa, ela está até meio doendo, não dorme de noite mais a mãe dela. E até a pequenininha, que chama o nome dela também, que ela compareça, que ela venha comparecer. Daiane, se ela tiver amor na mãe e na irmãzinha, que ela compareça, que o pai está para abraçar ela, não vai ficar bravo com ela, vai colher ela de novo, não ficar bravo com ela mais e fazer por donde ela está conosco, porque ela é a nossa filha, não é a filha do mundo, porque para mim está no mundo, porque eu quis saber de onde está, de onde ele está, se está bem, se está com saúde, como que está, porque o pai fica preocupado, a mãe também está muito preocupada, não está nem dormindo direito. O senhor acredita que ela fugiu? Eu acredito que ela fugiu, agora não sabe de onde está. Ela deixou alguma carta, ela comentou alguma coisa alguns dias antes, aconteceu alguma briga? Ela discutiu com a mãe, teve uma discussão com a mãe, e antes, na discussão, ela disse com a mãe, e deixou uma cartinha também. O que ela diz nessa carta? Ela disse que ia trabalhar, ia trabalhar na carta, que não dependeria do pai e da mãe. Mas não disse onde era esse trabalho, nem o que ia fazer? Não falou nesse trabalho, disse que ia começar a trabalhar na semana. Ela está igualzinha a foto, quem a reconhecer, ela pode entrar em contato com a família? Quando eu reconhecer ela, pode entrar em contato com a família, com o pai, ou com a mãe, que seja. Qual que é o telefone? De casa é 33270621. Você viu essa garota por aí, entra em contato com a família o mais rápido possível, hein? Ou entra em contato conosco aqui na TV Atarobá, 9995-1390.